E aí galera, hoje a gente tá aqui com uma Amarok e a gente vai colocar em cima dela uma alongarina. Vamos lá conferir? Eu sou Claudio e você tá na fábrica do som. Braço. E aí galera, a gente tá com a nossa Amarok. No caso a gente vai fazer duas Amaroks. Vai colocar o bagageiro. Por que o bagageiro? Qual a diferença de bagageiro e alongarina? Travessa. No caso, alongarina é o que ele vai colocar agora em cima do carro. Essa é a alongarina. Por que bagageiro? Porque o bagageiro tem a alongarina e as travessas. É tudo junto. Então a gente vai colocar, nesse caso aí, o bagageiro, que é a travessa e a alongarina. Aí tá assim o manualzinho, explicativo, os parafusos, todos os acabamentos plásticos. Ele vem num saco bolha, que é pra não arranhar, né? Porque é cromado. Não fica batendo uma na outra. É super resistente. É um plástico pra temperatura, pros intempéries aí do tempo. É super show esse kit aí da Bepo. Fica bem bonito. Ele quis um cromado pra combinar com o Santo Antônio. Nessa outra, ele quis um prata pra combinar com a cor do carro. Ele já não queria combinar com o Santo Antônio. Tá vendo o bagageiro? Essas duas são as longarinas e as travessas. Ah, é um tubo comprido? É um tubo comprido. As duas, só que tem nomes diferentes, tá? Então é a longarina e a travessa. E o conjunto todo chama bagageiro. Esse daí é da prata, também é da Bepo. A gente, pra instalar, o ideal sempre é você separar tudo certinho pra não perder parafuso pra lá, pra cá. Olha lá em cima do carro, como fica. Já tá instalado e aí tá terminando de fixar o acabamento dela. Ele vem com umas borrachas no pé, que é pra aderir bem no teto, pra não entrar água, não ter nenhum problema com infiltração de água. Esse produto é muito show. Fora isso que fica, você pode transportar uma prancha, pode transportar coisas em cima do carro e também o carro fica maiorzão, né? O carro já é grande, mas fica bem robusto, fica bem bonitão. Mostrando a finalização dela. E quem curtiu, dá um like aí, galera. Eu sou o Claudio e você tá na Fábrica do Som. Fábrica do Som. E aí, galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta, divulgue pra galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente e continue assistindo nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.